Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta segunda-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado de Tiradentes e também Dia Nacional do Vinil. Hoje a gente está ao vivo agora, 6 horas 32 minutos, para muitos, feiradão, pessoal que está aproveitando, mas aproveita com a gente, aqui o Radar curtindo muita música. Hoje, quem representa a parte musical do programa é a banda Carpe Diem e também vocês vão conferir uma reportagem sobre o acervo da discoteca pública na Turren. Então não perde o programa de hoje que vai estar muito interessante, eu vou estar ligado nessa matéria, já que eu também sou colecionador de vinil, adoro vinil, adoro tocar na noite também com vinil. Vamos de música então, o Metalcore da Carpe Diem. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 De fundamental importância A CIDADE NO BRASIL 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 Continuando falando em vinil Hoje tem a vitrola É nessa festa É uma festa Junto com feira de vinil E discotecagem Esse evento acontece No espaço cultural 512 Ali na Cidade Baixa A partir das 7 horas da noite Então logo depois Que acabou o radar Rola esse evento aí Pra quem gosta de vinil A gente segue o papo aqui Falando com o Nielso Tivemos um pequeno problema Aqui né cara Estourou uma corda do baixo Foi tanta energia aí Pra começar o programa né cara Mas vamos falar com o parceiro do bairro Qual é teu nome cara? Meu nome é Gabriel Deu pra solucionar aí cara? Não, deu pra dar um jeito aí Vou segurar as pontas O azar ou foi a energia mesmo do som cara? Foi isso Cara eu sempre aviso as bandas Que é importante Os caras vêm sempre preparados Porque a gente já viu de tudo aqui Estourar o pedal da bateria Tomara que não aconteça mais nada Né Mas isso pro músico que vem aqui Toma cuidado Porque pode acontecer O programa é ao vivo Cara Vamos falar então da banda E quanto tempo de banda já? Bom Com a formação Carpe Diem Que a gente vem de uma outra banda Da extinta UTI Mas como Carpe Diem São uns três anos E a opção é o metalcore Deu pra ver né É o peso mesmo né cara É o que a gente gosta de ouvir né A gente tem Não que a gente seja assim Tipo meio que bitolado Metalcore né A gente tem A gente escuta um pouco de tudo né Mas assim A grande paixão mesmo assim Dos ouvidos é o metalcore mesmo É muito bom assim Tipo A gente tocar o som Que a gente gosta mesmo Não por uma questão comercial né Cara e vocês já estão com EP na rua Quando é que vocês gravaram esse disco? Como é que foi a gravação? A gente gravou no início do ano Ali em janeiro Com o Henrique Miguel Fioravante né Ele é ali do Suminski É na zona norte aqui sabe Como é que é o nome do bairro? Vocês lembram? Ninguém lembra o nome do bairro hein Mas enfim Como é que foi a experiência De gravar com o cara? Ele produziu o disco de vocês? Sim sim A princípio a gente imaginou Que seria como Em outros estúdios assim né Ele Bah legal Agora vocês vão gravar e tal É tanta hora Mas não Ele realmente Ele tem um feeling Pro metal sabe Daí ele deu um monte de toque assim Que as vezes a gente tipo É que nem um técnico né O cara jogando as vezes não vê tudo né Mas o cara vê de fora É uma ajuda na parte da produção Sim E você gravava quantas músicas foram? A gente gravou quatro Cara e como é que Como é que foi na produção disso? Vocês fizeram quatro singles Ou representa quase que um álbum isso? Tem uma relação entre as músicas? Sim a gente tem essa temática Até o nome do álbum é resistência né Essa temática de tipo Tu resistir contra a opressão assim Da sociedade atual sabe Tipo ostentação Coisas do gênero sabe Essa poluição que a mídia Manda para as cabeças das massas né A gente tem essa temática de resistência a isso E sempre com a nossa fé né Sempre com a fé em primeiro lugar Cara a gente tava assistindo essa matéria sobre disco né Tava vendo a camisa do Megadeth Megadeth é uma banda que produziu vários álbuns legais Eu digo álbuns porque Com relação entre as músicas né Como é que vocês consomem música? Vocês gostam de curtir um vinil também? CD? Arquivos? Chegaram a pegar a época do vinil? Eu não peguei a época do vinil né Eu conheci vinil na verdade Na minha casa com meu pai Meu pai era muito fã de Roberto Carlos Raul Seixas né Daí de metal não tinha nada lá Não tinha nada Não tinha uns Slayer lá O primeiro vinil de metal que eu escutei foi o Killers do Iron né Certo E daí bah ali o meu metal sabe Eu tinha um vinil do Torniquete né Que é uma banda cristã de prog metal né Certo E nossa cara era incrível pra mim Só que sabe como é que é né Cara né Às vezes tá meio mal de grana e tal Certo Te dou tanto Acabou aí nos fininhos É Cara vamos curtir mais música aí Depois a gente faz o intervalo Depois a gente bate mais um papo aí Sobre a trajetória musical de vocês Vamos de som com a Carpe Jean Música 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 Puxando ali pra não deixar No meio dos anos 70 Música 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 de vida, sabe? Querer passar uma mensagem sendo que as pessoas não vão entendê-la, entende? A gente tenta botar numa linguagem até bem coloquial, né? Pra as pessoas entenderem, assimilarem. Legal. Cara, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje. Parabéns pelo som, que tá muito legal mesmo. Acho que pra finalizar tem que alguma coisa quebrar mais aí pra gente finalizar bem, né? Vai no final da música, né? Vamos curtir mais um som da Carpe Jim. Aqui é o último som dos caras, mas depois eu volto pra dar mais um alô pra vocês. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu espero mesmo de você Eu sei. Eu sei. Eu sei. É o céu, eu estou ficando no mundo Não botolha 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 Eu não vou perder Eu não vou desistir Eu espero mesmo de você Eu espero mesmo de você Tentei Lutar Tentei Lutar Eu quero que Eu nunca Eu quero que Eu amo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.